Fim de jogo Ok, vai, vai logo, vai! Ai, vamos! Oh, mais rápido! Tá quase lá! Vamos, vai logo! E eu perdi de novo! Ei, eu quero jogar também agora! Ei, me dá o jogo! Eu quero jogar também, tá ouvindo? Eu quero jogar o videogame! Eu quero jogar o videogame! Ahá! Te peguei! Você não pode fugir agora! Me dá o jogo! O jogo tá ouvindo? Eu quero jogar o jogo! Isso é pra crianças, pra jogar videogame! O jogo tá ouvindo? Urso, você jogou há muito tempo! A gente quer jogar! Nosso jogo acabou mesmo! A gente quer jogar! A gente quer jogar! Chama o socorro! Ele precisa de um médico! Nós temos uma emergência! O urso precisa de ajuda! Ele tá com um problema! Como pode ele ir lá sofrendo e vocês aqui fazendo jantar? Vocês vão curar o urso agora! E depois vocês voltam pra cozinhar! O urso, você vai jogar o urso! O urso, você vai jogar! O urso, você vai jogar! Viciados em jogos. Remédios são inúteis. Bem, ok. O tratamento médico não ajudou nada. Então os amigos dele deveriam vir ajudar. É uma emergência! Ajuda o urso! O urso pretendo te ajudar! Ajuda o urso! Ajuda o urso! Ajuda o urso! Ajuda o urso! O urso! Por que você está gritando assim? Bem, agora com certeza. Game over. Ajuda o urso! Ajuda o urso! Ajuda o urso! Ajuda o urso! Como ele era quando criança! Ajuda o urso! 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 Tchau, tchau. Ah, mamãe querida, é isso que lhe chamo mosca clássica? Você precisa mudar seu estilo um pouquinho e você vai tocar mais bonitinho. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, vocês têm que voltar às suas raízes e buscar aquele dom do fundo da alma. Tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Eu sempre vou ser a primeira Me deixa entrar, você não pode viajar sem mim Me deixa entrar, vai! Urso, o que é isso? Você vai viajar para a lua? Nós vamos também Urso, a gente pode ser as primeiras crianças na lua A gente promete que vai se comportar Vai, por favor Estamos no foguete Tontagem regressiva Prontos para subir Mexindo o casaco Todas as crianças Tão bem criativas Todas elas sonham De irem para o espaço De irem para o espaço Estamos no espaço Uma semana depois Trazendo presentes Tratar e sorrir Uma estrela bem linda do céu Trazendo presentes Tratar e sorrir Uma estrela bem linda do céu Somos os primeiros astronautas Crianças Uma estrela bem linda do céu Urso, olha o que tem lá fora Urso, olha o que tem lá fora Oba! Gravidade zero Vamos comer alguma coisa Vamos comer alguma coisa Eu não acredito Eu estou na lua Estamos no foguete Estamos no foguete Tontagem regressiva Tontagem regressiva Prontos para subir Prontos para subir Existindo o casaco Todas as crianças Todas as crianças Tão bem criativas Tão bem criativas Todas elas sonham De irem para o espaço De irem para o espaço Vamos para o espaço Nós vamos partir Sofrendo do céu Após o céu Trazendo presentes Tratar e sorrir Uma estrela bem linda do céu Trazendo presentes Tratar e sorrir Uma estrela bem linda do céu Calma, urso Talvez a gente consiga ajudar Uma estrela bem linda do céu Ah não Aonde foi parar o nosso foguete? Urso, isso é muito estranho O que está acontecendo? Obrigada E agora? Como a gente vai conseguir voltar? Para o nosso espaço Nós vamos partir Sofrendo do céu Após o céu Trazendo presentes Tratar e sorrir Uma estrela bem linda do céu Trazendo presentes Trazendo presentes Só quero sorrir Uma estrela bem linda do céu Para de me empurrar Para de me empurrar Sou a primeira e ponto final Os três masqueteiros Eu estou falando Essa não é a forma correta de cuidar de um bebê E eu estou falando E eu estou falando que esse é o meu bebê Eu vou cuidar dele da forma que eu quiser Essa não é a forma correta de alimentar um bebê E eu estou falando que essa é a comida favorita do meu bebê Onde o meu bebê Onde o meu bebezinho foi parar? É disso que eu estava falando Bebezinho não foge de mães que tratam bem deles Aniversário dela Os três masqueteiros Eu estou falando Alimentar não é a única coisa que você tem que fazer Você precisa ensinar o bebê a ler, pintar e cantar E eu estou falando que alimentar o bebê é a coisa mais importante de todas Você viu? Meu bebê gosta de ler Ok então Você já leu O suficiente por hoje Agora vamos alimentar você Depois dormir Depois vamos comer de novo O que é isso? A sua mamãe trabalhou duro Para cozinhar essa comida para você E você não quer? O que você quer então? Ok Sim Vamos virar Masqueteiros Urso Podemos fazer isso Uhul Ele disse sim Vamos virar Masqueteiros Agora mesmo Bota-se um chapéu com pena de ladinho Somos bonsqueteiros Estamos a caminho Todos os inimigos Vamos assustar E voltando até o fim Custe ao que costar Quem te ajuda A pesquisar É só aparecer Os problemas Acabar A batalha venceu Osso Olhe Nos viram Masqueteiros Osso Osso Nós vamos entregar isso tudo agora mesmo Masqueteiros Vamos lá Ei Vamos, vamos, vamos Vamos rápido Pessoal Sigam-me E por que você acha que você é o líder? Primeiro porque eu sou a mais potente E segundo Porque eu sou o D'Artagnan Entendeu? Quem? Quem que é esse? Eu sou o herói E quem é você? E você quem é você? Oh, esse é quem você acha que é? Bom, esse não é quem que você é, não é? Oh, e eu sou a melhor de todas Você é a melhor sem ninguém E quem que é você, hein? Eu sou a mais potente Por favor, me pague Eu deveria ser Você nem sabe quem você é Eu sou Não sente nem falar quem eu sou Essa e você Quem é você? Quem é você? Cadê? Olha pra gente Quem é D'Artagnan? Hum, o urso está esperando E não concordamos sobre o nome Você está certa Nós somos os mosqueteiros Onde estão os presentes? E onde nosso amigo foi? Deve estar lutando por todos nós Vamos lá ajudar o nosso amigo Ei, cavaleiros Vocês viram o mosqueteiro por aqui? Vocês viram ele? O que aconteceu com ele? Sim, esse é o D'Artagnan de verdade Eu fiz dele um herói E você achando Que eu tinha feito tudo errado Aham Ei, senhor Tira suas patas desse mosqueteiro Os mosqueteiros podem acreditar Vamos corajosos a qualquer lugar Pois a nossa história está sempre pronta Mesmo sendo apenas um Faz de conta Juntos somos sempre fortes Não tem perigo algum Esse lema é nosso norte Um por todas e todos por um Ei, masqueteiros Vamos lá O hit da temporada O hit da temporada Ah não Ele vai ficar triste de novo Eu sabia Você está triste Também pudera Isso aqui Está velho Não Não é um instrumento legal E ele não anda muito Bonito também Amigos doçura Gelé de framboesa Não Desse jeito Ele não vai longe não Não Mas tudo bem Eu vou fazer tudo dar certo Bom Vamos começar Tinta Mel Oh, minha nossa Eu sou demais Osso Veja só como se faz Não, não é? A gente vai começar E aí Vá 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 Abertura 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal